Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer um bolo de pão amanhecido. Aqui nós temos quatro pão, uma xícara de leite para molhar, aqui também a xícara de leite para receita, uma xícara de açúcar, três colheres de manteiga e três ovos. Então aqui nós vamos molhar o pão, se não der, eu vou colocar mais um pouco, né? Porque azeite não dá, né? Quatro pãozinhos. E vocês ficam quietinhos aí, viu? Eu acho que é um pouco. Acho que eu vou ter que tomar um pouquinho, viu? Porque já não tem nem leite aqui embaixo, ó, para molhar. Vou colocar mais um pouco aqui. Tem que ficar bem molinho. O que ele foi? Vou colocar mais sobre o leite, ó. Vamos arrumar aquele liquidificador. Vamos colocar os óleos. O leite. Açúcar. Não foi nada. Agora vamos bater aqui. Um pouco meio alto. Tem que pegar o pão já. Deixa eu dar uma batidinha aqui. Não, vamos lá. Deixa eu dar uma batidinha aqui. Até agora. Vamos colocar o pão. Vamos colocar o pão. Vamos lá. Vamos lá. Acho que já era pra ter que colocar e esquecer. Ele não cresce, né? Só pra... Dá mais uma batidinha. Fica quieto, Lourinho. Agora vamos tirar daqui e vamos colocar na folha. Minha folha tá untada com manteiga. Deixa eu abaixar aqui um pouco, tá muito alto. E é bem líquido, pessoal. Um outro bencinha. Parece que o rapaz aqui tá dando xilique. Tá bem líquido mesmo, né? Então vou colocar a passada e eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Bom, pessoal, aqui tá meu pão bolo. É bolo feito com pão amanhecido. Ele abaixa mesmo, viu? Por causa que ele... Você coloca um pouco de fermento, mas... Ele dá uma abaixada. Ele é assado a 180 graus. Esqueci de falar. 180 graus. Não marquei o tempo. Não demora muito pra assar, viu? Então vamos ver aqui como vai ficar nosso bolo de pão amanhecido. Passei a faca, pessoal, mas nem precisava. A vista soltinha. Então vamos virar aqui. Quero virar lançando pra vocês, mas que não vai dar. Olha, pessoal, como é que ficou. Eu passei a faca, eu dei uma machucadinha aqui, ó. Mas ficou perfeito. Perfeito. Nosso bolo de pão amanhecido. Eita, pão amanhecido. Quase derrubo aqui o celular. Vou cortar um pedacinho aqui pra experimentar. Hoje eu tô atrapanhada, pessoal. Tô espantando aqui o tripé. Daqui a pouco eu derrubo tudo. Espero que vocês gostem. Pessoal aí, faça, tá? Vou deixar a receita na descrição. Nunca tinha feito, né? Mas sempre é a primeira vez. Olha aqui. Que delícia. Ele fica parecendo um pudim. Opa. Vamos ver aqui como é que tá. Tem um negocinho preto aqui, mãe. É isso aí, pessoal. Vamos experimentar aqui. Vou mostrar aqui pra vocês bem de pertinho. Espero que ficou bom, gostoso, né? Tá saindo fumaça, tá quente, hein? Frio é mais... Friozinho é mais gostoso do que quente, né, pessoal? Mas vamos experimentar quente. Tá muito bom. E muito quente. Parei um pouco aqui, pessoal, porque tá quente demais. Meu Deus do céu. Ficou delicioso, viu? Faça. Muito bom. Espero que vocês gostem. E faça também em casa. Não jogue pão fora. Faça um bolo, faça um pudim. Aproveita. Muito bom. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.